Presidente do Aquidamanense, João Garcia, um dos vice-presidentes também assumindo a partir de agora. Presidente, qual que é o desafio até 2019? O desafio é grande, né? O desafio é que nós, cada vice-presidente desse, ele faça a sua região, isso vai ser dividido em região, cada um para a sua região, para que ajude mais a federação. Essa eleição de vários vice-presidentes é justamente para isso, cada um mexer. Então, cada um que entrou, não é só vir aqui e se empossar, ele tem que pegar e trabalhar, cada um na sua região, para ajudar, que é o central aqui, que é na capital, o presidente César. Então, esse é o objetivo muito grande que tem. Porque quem gosta do futebol, ele tem que ajudar, não é a importância de vir aqui, receber um diploma de vice-presidente, e cruzar os braços. Eu acho que cada um tem que trabalhar na sua região para fortalecer cada vez mais, que está vindo muito bem, já há vários anos que o futebol nosso vem melhorando, e tenho certeza que, agora para a frente, ainda vai melhorar mais ainda. O senhor tem uma região que tem muita disputa amador lá, inclusive muita briga boa lá na região. Como é que também tem que trazer, fortalecer esse pessoal para a vida da federação? Sem dúvida nenhuma. Nós temos, por exemplo, uma liga em Equidão Wanda, que não é registrada com o amador, agora que está aparecendo, que a gente está começando a mexer com isso para poder trazê-las para cá. Como tem lá em Anastasia, sim, essa liga, ela é registrada, tem Curumbá, então a gente tem uma região muito grande lá. Nós temos Miranda, nós temos Niuac, nós temos Podido, nós temos Jardim, nós temos Miranda, nós temos Curumbá, Bela Vista, então enfim, tem uma área muito grande que a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito para que cada vez melhore mais o nosso campeonato e as nossas categorias de base e o amador, enfim. Para a categoria de base, esse também é um caminho para o presidente, de repente, de buscar novos atletas, buscar, de repente, o atleta está escondido aí para esse Mato do Sul? Sem dúvida nenhuma. Esse vai ser o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar nessas cidades todas que tem ali, fazendo a parte do nosso grande Pantanal, da parte que tem ali, saindo do lado de Jardim para lá, trazer esses atletas, trabalhar em cima da categoria de base, como a gente sempre trabalhou a linha aqui da One Anastácio e tivemos isso. Então, a grande importância nossa é fazer isso aí, trabalhar em cima do amador, porque depois do amador dessa categoria vem o profissional. Então, isso foi a importância.